Música E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo da série Os Cientistas Junto com o estagiário Nofaxo Fala galera, beleza, Nofaxo aqui, eu vim aqui ajudar o Authentic mais uma vez Sim galera, o Cauê vai voltar, isso é fato Mas para eu não ficar gravando vídeos sozinhos, como teve alguns que eu gravei somente eu Sem ajuda de ninguém, eu chamo meu amigo Nofaxo e vocês curtiram bastante a participação dele no último vídeo E galera, esse esquema dessa bomba ou sei lá o que que é isso mano, já está me deixando bolado Confesso para ti velho E a galera deu uma dica É mano, eu não sei o que que é isso Mas a galera falou para a gente mandar isso para o Nether e estourar a TNT no Nether que lá é mais seguro Vamos fazer isso então Nofaxo? Como é que a gente vai mandar isso aqui para o Nether? Da mesma forma que a gente vai empurrando, manda para o portal e torce para que ele funcione Eu acho que vai dar ruim, mas vamos lá Vamos lá, ó, pera Dá para abrir o portal aqui direto Não, mas lembra que ele não vai mais para frente mano, provavelmente ele deve ir Ah, é verdade Vamos abrir desse lado aqui Deixa eu ver se ele volta para trás né mano, deixa eu ver aqui Ó, para trás ele volta, Nono Ah, vamos abrir o portal aqui Tem um flint? Eu faço aí Você quer usar minha gravity gun? Ela tira os blocos mais rápidos Ah, mais fácil Tá, vai usando Cara, galera, a gente depois tem que arrumar o laboratório né Não, 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 por favor não Ah, a gente tem que arrumar o laboratório porque ele está todo bagunçado de obsidian Para proteção né Ai, não, não Ai, já, vai dar para montar o portal certinho Não Já, já Pode apertar que dá Só colocar aqui que já vai? Ah, pode já Certeza? Senta aí Cara, desde quando dá para fazer portal desse tamanho velho? Desde a versão 1.6 É sério Pode fazer o tamanho que você quiser É sério mano? Aham Mentira Galera, eu não Sério, eu acabei de aprender uma coisa no Minecraft Eu não sabia que dava para fazer portal desse tamanho velho Na moral, moralzinha Para, sim Não, não, vai Vai empurrando Foi Foi para o Nether Foi, bugou o portal Foi, bugou o portal velho Não, mas foi Liga de novo aí Vamos lá Caraca galera Mandamos para o Nether Depois vamos lá ver onde que está o Anofax Esse negócio Olha lá Foi Foi Vamos lá, vamos lá visitar Foi, o Nether galera foi bom hein mano Galera, vocês são incríveis velho Vamos lá A gente vai lá e explode uma TNT lá no próprio Nether velho Vamos ver se ele vai estar aqui Caraca, olha quanto morcego velho Caraca velho, é verdade Que isso mano O cara tem que ter um Enderman Sumiu a bomba Não, ela está aqui desse lado Vem cá para você ver Ai socorro Tem um zumbido que ela vai me pegar aqui Mano, tem de tudo nesse Nether Enderman e mocego Volta para lá Enderman Volta para casa Aí, ele voltou Eu acho Eu acho que ele ia pegar a bomba Está aqui Ah legal Pelo menos a uma sumiu E as outras duas estão aqui Acho que ela voltou Apesar que bugou o portal Acho que Acho que ela sumiu mesmo velho Pera, deixa eu ver A gente não vai spawnar em lugar aleatório Em casa No mundo não, né Não Tá, ela não voltou Mas Dalfax Como a gente prometeu Falou para a galera Que nós iríamos estourar isso Com uma TNT mais forte É isso que nós vamos fazer No episódio de hoje Volta para cá velho Por favor Eu acho que Cara Eu vou voltar Mas acho que vale a pena A gente quebrar esse portal E fazer em outro lugar Aqui do Nether Para não explodir o portal Ah não Mas não tem problema Tem qualquer coisa A gente se mata E tem outro ali em cima Isso vai ser só uma Uma teste de TNT mesmo Ó galera Para poder fazer uma TNT Mais forte ainda Deixa eu colocar aqui 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 A gente tem que colocar Bastante TNTs normais No caso Eu fiz Caraca Só deu para fazer nove Agora fez treze Tá Já dá para fazer treze Vamos começar A gente vai fazer uma Vezes cinco No caso Acho que só vai dar Para fazer uma Vezes cinco Ó Fiz uma Tô pobre Não tem recurso Duas Não ó Deu para fazer Ah deu Deu para fazer três Essa daqui Você tem que tomar Muito cuidado É cinco TNTs E uma só Ela é azul Sim Bonito Eu vou pegar mais um pouquinho De pólvora aqui E vou fazer mais ainda Cara vai ser Limpar isso aqui enquanto isso É vai limpando Por favor Tem muito obsidian Aqui tem mais sessenta e quatro Vai Acho que vai dar para fazer Mais nove É Acho que vai dar de boa Galera Agora vai funcionar O nosso plano De estourar aquilo lá Velho Ou vai no bem Ou vai na explosão Né no facto Você já diziu Vamos destruir esse bagulho Você já jogou a lava em cima Já tentou? Não a lava eu não tentei Mas agora a gente vai apelar Para a TNT mano É vamos ver Se não der TNT A gente põe a lava Mas ó Pelo lado é bom Que já saiu Galera sério Eu não Vocês são muito inteligentes Velho Vocês pensam em coisas Que tipo Ó essa aí Assim Fala Manda para o Nether Velho A gente caraca É verdade Aqui Nono Eu fiz aí Eu jurava que essa aí Não ia funcionar Me dá aí por favor Deixa eu tirar isso aqui E já colocar o bloco de quatro Coloca aqui também Me dá as cinco Que eu te dei Eu vou fazer uma vez Atrás aí Eu vou fazer uma vezes vinte Pessoal Nossa senhora Fora Vai ter uma vezes cinco E uma vezes vinte Pronto Nossa Caraca Eu se eu fosse Se eu fosse aquele lá Eu decidia ser explodido E ir embora Porque eu não merecia Passar por isso não Vamos lá Nono Preparado para estourar então Cara Eu estou preparado Mais ou menos Não muito Vai Nono Volta Eu já estou indo Cara Ai galera Caraca Vai dar ruim Esse negócio Ó Elas estão na porta Bem na beirinha do portal Então a gente tem que tomar Bastante cuidado Cara Mas espera Eu estou achando melhor A gente tirar esse portal aqui Eu estou vendo uma Você quer que já tira o portal Então e coloca ele do lado Bom Deixa eu colocar ele aqui do lado Ai Ai Não mas obsidian não explode não Eu estou só tirando aqui os blocos Não mas ele Quando você explode o portal Ele Ele apaga Ah tá Eu vou deixar então tudo aqui do lado Aí a gente monta ele depois Nossa Essa gravidade Eu tenho alguma coisa de obsidian comigo aqui também Ah então tranquilo É meu medo maior era esse bicho voltar de novo Voltar esse bicho Essa bomba aí Voltar de novo É Pode ser né Que volte pra casa né Sei lá Da mesma forma que a outra sumiu no limbo Essa daqui é a explosão Volte pra casa Pronto Deixei tudo Guardadinho aqui Nofax Mano É uma coisa que a gente está querendo fazer Há vários episódios Nossa senhora Vai dar ruim esse negócio Olha o pigman O pigman quer Ai por que você está me batendo Esse puto Sai Pera Vou te salvar nofax Eu não fiz nada Peguei ele aqui Eu não fiz nada com você Vou isolar ele lá Se bem que ele não vai morrer na lava né Mas enfim Tchau zampir Ah deixa eu ir nadando lá Caralho Ah ele está tomando banho Tá nono Eu vou fazer as honras de colocar a TNT e você acende velho Só que me dá uma distância boa velho Pra mim poder até filmar Vai dar ruim Uff Ó Coloquei ainda dentro dela mano Deixa eu fugir É 7 e 5 É 7 e 5 Pera Deixa eu pegar o camarote aqui Vai pode ir no fax Vezes 5 galera Ou vai no banho Eu acendi ela Acendi do lado Pera aí Aí foi Foi Aí eu vou morrer Não 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 Mentira 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 O negócio ainda está ali velho Nossa Mas não tem nada em banho É o buraco que fez o negócio velho Sim Abriu uma mini craterinha aqui Tá Eu vou colocar mais aqui embaixo E olha galera Vocês falaram Ah o TNT Por que você não enterra isso aqui Ele não cai Olha Ele fica girando aqui De uma forma que ele Sei lá Vai estar aí pra sempre Não Não Pega um pouco Esse negócio Esse negócio Hã? Pega um pouquinho de bloco É meio demoníaco Esse negócio aí É sim mano Só um portal do nether Que buga ele E tira ele do Sei lá Faz ele sumir mano Isso foi a melhor galera Sério Até agora eu estou muito Tipo Feliz E tipo Sei lá Eu já sabia que vocês eram inteligentes Pra caramba Mas Sério Vocês são incríveis pessoal Vai Coloca aí Nono Aê Beleza Vou colocar Vou fazer aqui Colocar de mais 20 Por que que eu Tenho que acender isso aí Cara Não gostei dessa ideia não Essa daqui Nono Mano Faz o seguinte Você acende E eu vou te jogar lá pra cima Velho Não Vou morrer Não Deixa Vai lá Vai lá Eu me viro Tá bom Pera Deixa eu pular Vai um tente Pera aí Galera Essa dali São 20 TNTs Nela É como se fosse A explosão de 20 TNTs Em uma TNT só Vai Nono Fax Estou aqui mano Eu estou tremendo aqui De medo Cara Deixa eu te falar uma coisa Do chão você não passa Velho Ai 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 Caraca Olha lá Quero ver Ah lá demora mais Nossa Nossa até lagou o mapa Caraca Nossa senhora Tá caindo Olha eu E vai cair lava Vai cair lava em cima dele Será velho Nossa Agora ficou ruim o negócio A gente pegar ele lá Nossa Não vai cair lava em cima dele Verdade Vai cair lava em volta dele inteiro Carguito Ai velho Galera Chegamos a um Chegamos a uma conclusão Que ele está preso aqui no nether Tá feliz ali Tá feliz Ai caramba Então morreu Eu ia refazer o portal Mas eu estou com muito medo Muito medo não Vai dar muito trabalho Peraí peraí Eu estou chegando aí Sim Eu tenho obsidian Eu queria fazer alguma forma De cair do lado Agora quando eu chegar Vai fazer o portal Ó peraí Deixa eu colocar aqui Aí fez o portal Fez um portal Aqui lá Ah é verdade Olha que bom Olha dá pra ficar subonando Um portal igual louco Então né velho Tá Legal Nono Vamos só tentar jogar lava nele aqui Pra ver se com a lava Ele vai mano Se não for com lava Eu desisto E ele vai morar aqui Isso Ou sei lá O que Qual O que é isso mano Eu não tenho nem nome Peraí cara Você está gastando obsidian Vai Agora tem que fazer a lava Aqui ó Joga essa lava Fazer cair em cima dele Não Calma aí Hã? Aí ó Pega uma fonte dessa de lava E faz cair em cima dele Não Como que eu vou pegar? Assim ó Não 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 faz isso não velho Nofax Ai Deu um bom motivo Pra mim não te jogar Lá na lava Ou te dar um banho de lava Não cara Não faz isso não Nofax Nofax Vai tomar um banho de lava Uhul Tá É sacanagem mano Volta Eu vou pegar o Enderman Galera O Enderman eu vou pegar O Enderman vai vir aqui Tomar um banho de lava Ah mas vai Vem cá Endermanzinho Ah Eu olhei pra cara dele Ele transportou Você não tem iron contigo aí Não Não Tem um balde Ai caraca É Pega um pouco de lava Só que não dá pra pegar lava Dali do lado Tem que ir lá pra baixo É por isso que eu tenho Uma gravity gun Vem cá nofax Não joga lá não Eu vou te jogar lá em cima mano Ó Tá lá em cima? Vai lá Pega a lava que tá lá em cima Tá mano Boa sorte Vai Ai Ai não Mano eu ia conseguir te pegar velho É sério Volta aqui Peraí vamos te tentar de novo Vai dar certo Peraí Esse plano de te jogar pra cima Você pega lá do topo E eu te salvo na hora que você estiver caindo Deixa eu comer alguma coisa Quero só ver só Se você me salva Vamos lá Danofax Sua vida está em minhas mãos Literalmente Aí vamos lá Você acha que aquele tá mais fácil de pegar? Ah já jogou pra cima Acho que esse aqui tá mais fácil Esse aqui ó Tá Três Dois Um E vai Nossa foi muito errado Não não me segura Me segura Me segura Eu tentei Eu tentei Eu juro Tá o plano não vai dar certo Eu tô gostando dessa brincadeira mais não Eu também não Na verdade eu tava achando muito divertida Ah tem uma lava aqui ó É pega aí Eu vou pegar também Eu quero pegar um Pus um bloco dentro dela Não conseguiu não? Não pus um bloco no lugar Ah eu vou colocar esse porco aqui Com o ebola dentro dela Dali do negócio Pra gente colocar lava também Ó Galera eu tô Ai caraca Não um pouquinho Cai dentro Joguei esse porco com ebola E vou pegar um zumbi pigman Eu não jogou ele dentro não Ele não caiu dentro do negócio não? Pra mim não Não sei se você caiu dentro Que estranho É que pra mim Parecia que eu tinha jogado ele dentro Mas enfim Deixa eu pegar aqui também Esse zumbi pigman Ai Ó o endem O endem Tem um endem Atrás de mim no faxo Ele caiu Aí ó Joguei aqui dentro Zumbi pigman Ó o fonte de lava aqui Desmarcando ó Pronto Ah Verdade Don Fox Agora taca ele lava nisso aqui Eu sei que o zumbi pigman Não vai morrer galera Mas é só pra ele Só pra Uma diversão minha e sua Joga Ah lá Jogou fogo o negócio Olha lá Ele tá pegando fogo Verdade Vamos colocar o zumbi pigman Vai zumbi pigman Nada Nada Blá 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 Joga ele lá embaixo Blá 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 Aonde você quer que jogue ele no faxo Joga ele ali aqui Ali ó Vou jogar naquela Ah eu tô ligado Esse negócio ali de pedra Fui eu que fiz com uma varinha mágica minha Tchau Morreu É o galera Pode tirar o alvo aqui pra ver o resultado Isso daqui é uma Isso é um gerador de bedrock Chegamos a conclusão Caraca É o gerador de bedrock né no fax Não vou deixar ele aqui ó Vai ficar pegando fogo aí pra sempre fi Mano Calma Tem que Mano eu vou jogar É o terminador do futuro ó Joga esse diamante isso aí É isso diamante Joga toy stick Peraí Tapaula Tem perigo da TNT acender algum dia no fax? Acho que sim Então vai ser isso Galera Agora nós vamos embora Que se um dia acender a TNT Eu espero que a TNT dê conta de explodir isso lá Sei lá Vamos chegar a uma conclusão O nome disso vai se chamar gerador de bedrock Pode ser não fax? Pode ver Por que gerador de bedrock? Mano Porque é bedrock que é indestrutível Isso ali é indestrutível Por que você pode me pegar assim? Eu não tô gostando dessa brincadeira não Porque agora nós Espera Não Tá ligado naquela brincadeira Se eu pular de um penhasco Você pula junto? Não Não faz isso não Eu achei muito divertido Mas galera Bom então Esse episódio Dos cientistas Vai ficando por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei E também de compartilhar esse vídeo E é isso Fui Falou Tchau 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 Tchau